Bem-vindo a todos e todas e todes, né, a mais um momento da nossa terceira semana de enfermagem integrada do IFPE. Primeiro, queria parabenizar vocês por estarem presentes, né, é uma honra ter vocês todos aqui presentes nesse momento. A questão da apresentação dos trabalhos de extensão é muito importante, porque a extensão é um dos tripés, né, que sustenta o ensino do IFPE. É super importante na questão do aprendizado, tanto do aluno, né, do educando, como do professor, a gente sempre está aprendendo com eles. E é extremamente importante que a gente divulgue, né, o trabalho que a gente faz dentro dos muros do IFPE, a partir da integração da extensão. A extensão é esse braço, né, de ligação com o externo, com os que não fazem parte do nosso curso, por exemplo. Então, é de muita importância a extensão, certo? Então, parabéns a todos que estão aqui presentes, parabéns aos que vão apresentar os trabalhos, né, que são, já foram todos pré-avaliados, então, são todos trabalhos de muita importância e de relevância. Eu gostaria de nomear os que vão apresentar os trabalhos, são oito trabalhos que serão apresentados. Nós teremos dois avaliadores na sala, que é o professor Wendel Soares e a professora Romina Pessoa, os dois estão na sala. A apresentação oral, ela vai ter, para cada apresentador, dez minutos. Então, eu queria ver com vocês, se vocês querem que eu avise ou vocês controlam o tempo. Por que eu estou perguntando isso? Porque, para algumas pessoas, o fato, eles controlam o tempo, se tem melhor controle. Se vocês preferirem, eu aviso com cinco minutos e com dois minutos do término. O que é que vocês acham? Os que vão apresentar? Querem que eu avise com cinco minutos e com dois minutos do término? Ou vocês preferem vocês mesmos controlarem o tempo? Gente, manifestem-se. Então, eu entendo, né, que vocês vão controlar o tempo, não é isso? Ok. Então, bora lá. Então, nosso primeiro trabalho, que é de 14 às 14h10, mas nós estamos começando, é 14h17, 14h07, tá? Então, eu vou começar a contar a partir do momento de começar a apresentação. Então, vai uma revisão integrativa, educação e saúde, para prevenção de acidentes em idosos. A apresentadora é Maria Eduarda Rodrigues Souto. Eduarda? Boa tarde, eu já estou transmitindo a minha tela, tá? Tá ok, Eduarda. Pronto, então, pode começar, Eduarda, são 14h07, certo? Fique à vontade. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Bota no modo de apresentação que fica melhor. Coloquei, apareceu aí? Apareceu? Ainda não, tá separadinho. É nesse... Eu coloquei já aqui. Eu sei. Ainda não, não tá no modo de apresentação. Apareceu aqui. Vem com o teu cursinho, bem embaixo, bem embaixo. Tu sabe onde é? Eu já coloquei, aqui tá no modo. Tá, tá nessa aí mesmo. Apareceu para todo mundo ou não? Bom. Começar? Romina, Wendel, vocês estão conseguindo ver no modo de apresentação? Que para mim não está aparecendo. Não, para mim não está na apresentação. Para mim também não. Para mim também não. Pera, eu vou parar e vou apresentar de novo, tá? Oi? Eu vou parar e apresentar de novo agora. Deixa eu colocar de novo. Tá. Mari, desculpa, licença. Tá bom. Tem uma pergunta ali para ativar. Oi, Angélica, quer falar alguma coisa? Tem um aviso lá. Pede para ela ativar. Pode ser isso que não esteja liberando a apresentação cheia. É que aqui aparece que está cheia. Entendi. Lá em cima tem um aviso. Aí, assim, manda ativar. Ah, tá. O aviso gratuitamente. Talvez seja isso que esteja impedindo. Algum pacote que não está liberado, entendeu? Entendi. Ali é para editar. Em cima na apresentação. Apareceu agora? Não, ainda está no modo, sem ser o modo para apresentação. Pera, só um minuto. Tá. Obrigada, Angélica. Eu vou trocar de computador, tá? É rapidinho. Tenta dar o zoom para não demorar muito. Vou tentar, então, dar o zoom. Por quê? Eduardo, se tu botar em F5 aí, não enche na tela? Aqui está cheia a tela. Não sei por que não está aparecendo para vocês. Aqui a tela cheia. Porque quando tu coloca para apresentar, tu escolhe a opção PowerPoint. Mas quando tu bota em tela cheia, ele abre outra janela. Aí, tu tem que escolher outra janela. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá. Ok. Então, na seguida. Desculpa. O número está cortando. Tu entendeu, Eduarda? Então, está outro. Entendi. Eu vou colocar agora. Compartilhar a tela e já vou para lá, que aí fica mais fácil. Apareceu aí? Está rodando, vai aparecer agora. Pronto. Agora, Eduarda. Foi? Foi. Agora foi, sim. Pronto. Pode sim. 14 e 11, tá? Pode começar. Boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda Rodrigues Souto. Sou estudante de enfermagem do IFPE Campus Pesqueira e vim a apresentar um trabalho intitulado Revisão Integrativa, Educação e Saúde para Prevenção de Acidentes em Idosos, que foi desenvolvido durante o projeto de extensão no ano de 2020 pelos extensionistas Maria Eduarda Rodrigues Souto, Maria Ariely Serafim Nascimento, Getúlio Rodrigues Cavalcante Neto, Lívia Maria Lopes da Silva, mestre Raimundo Valmir de Oliveira, Doniane Maria Ribeiro de Vasconcelos, mestre Valdirene Pereira da Silva Carvalho e doutora Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos. O envelhecimento populacional é um fenômeno biológico, progressivo e universal, que resulta em alterações tanto a níveis funcionais como estruturais, que podem ocasionar no idoso algumas consequências, tais como prejuízo motor, dificuldades psicológicas e sociais, que podem comprometer de forma negativa a ação do idoso com o meio familiar e social em que ele está inserido. A ocorrência de acidentes na população idosa é como um problema de saúde pública, uma vez que afetam diretamente a qualidade de vida desta população, por causa das consequências e prejuízos que podem originar. Dessa forma, evidencia-se a necessidade do conhecimento dos idosos a respeito da identificação dos fatores que propiciam esses acidentes, sendo a educação e saúde um elemento fundamental e necessário para promoção, prevenção e redução dos agravos, tornando o idoso mais ativo na sua vida durante a realização de suas atividades, possibilitando, assim, uma melhoria na qualidade de vida desta população. O objetivo do nosso estudo foi identificar evidências científicas disponíveis na literatura acerca de intervenções de educação do saúde sobre a prevenção dos adultos na população idosa. ...de uma revisão integrativa realizada durante o projeto de extensão intitulado Educação e Saúde, ferramenta para a prevenção de atos de quebra e posicionar fatores de riscos em idosos. Essa revisão integrativa foi desenvolvida entre junho e agosto de 2020, através de uma busca de artigos publicados em inglês, português e espanhol, nas bases de dados Lilacs, Medline, Medi, Web of Science, BDF e Bex, Scopus, e na Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, e na Biblioteca Virtual, Cielo. Essa busca foi através dos descritores de ciências em saúde, que foram prevenção de acidentes, educação e saúde, quedas e idosos, todos eles conectados pelo operador boleano Indy, nas bases de dados. Aí, a gente, a nossa, ela atendeu todos os critérios metodológicos rigorosos, através das etapas propostas por Mendel F.A. 2018. Aí, então, os artigos, eles foram organizados de acordo com as semelhanças nas temáticas, sendo essas temáticas conhecimento dos idosos a respeito dos fatores de riscos relacionados aos acidentes, e programas e serviços de assistência para prevenção de acidentes em idosos. Como a amostra final do nosso, para o nosso artigo, tivemos nove estudos, que esses publicados entre 2016 e 2020, em cinco bases de dados, sendo elas LILAX, Web of Science, a Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, na Scopus e na Biblioteca Virtual Cielo, sendo todos classificados como nível A de evidência, de acordo com o formulário da CASP. Por fim, temos, através do registro, os resultados obtidos, eles puderam anunciar a importância do processo de educação em saúde como um instrumento fundamental na prevenção de acidentes. Uma vez que, através do processo de educação em saúde, os idosos apresentavam, poderia possibilitar aos idosos um maior conhecimento sobre os fatores de riscos, a quedas, os fatores que podiam influenciar na ocorrência de quedas, trazendo, assim, uma melhoria na qualidade de vida dessa população, além do incentivo ao idoso pelo seu autocuidado e pela prevenção da sua autonomia. Esse nosso artigo, ele foi publicado em dezembro de 2020, no voto da Revista Científica Internacional, Journal of Development Research. As nossas referências. Obrigada. Ok, Eduardo, você usou cinco minutos do seu tempo de dez minutos. Tem mais alguma consideração? Não. Ok, então. Então, encerrada a apresentação, né, do primeiro trabalho. Podemos seguir para o segundo trabalho, então. Deixa eu só localizar aqui. O próximo trabalho é Materiais Educativos para Prevenção de Acidentes na População Idosa. A apresentadora é Maria Ariely Serafina Cimento. Maria Ariely? Isso, estou aqui. A Eduarda vai apresentar a tela. Está ok. Está ok. Pode começar, Ariely. 14h17. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Ariely Serafina Cimento, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Materiais Educativos para Prevenção de Acidentes na População Idosa, que tiveram como autores eu, Maria Eduarda Rodrigues Souto, Lívia Maria Lopes da Silva, Getúlio Rodrigues de Cavalcante Neto, Ana Beatriz Menezes de Oliveira, professora Eliane Maria Ribeiro de Vasconcelos, professor Raimundo Palme de Oliveira, professora Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos. E foi referente ao projeto de extensão do ano de 2020. Bom, a gente sabe que a população mundial está envelhecendo. Esse envelhecimento pode ser explicado pelo aumento da expectativa de vida e também pela diminuição da taxa de fecundidade. Esse envelhecimento, ele faz com que, ele traz para o idoso limitações próprias dessa fase. Essas limitações, elas tornam o idoso mais suscetível às quedas. Estudos mostraram que as quedas, elas, na maioria das vezes, acontecem no ambiente domiciliar e podem ser prevenidas através da eliminação dos fatores de risco. Pode passar. Teve como objetivo, nosso estudo teve como objetivo disponibilizar para os idosos e profissionais, cuidadores e familiares dos idosos, conhecimento sobre a prevenção dos fatores de risco para quedas em idosos. Com a realização do projeto de extensão Educação e Saúde, Ferramentas para a Prevenção de Quedas e a Exposição de Fatores de Risco em Idosos, que ocorreu no ano de 2020, percebeu-se a necessidade da elaboração de duas cartilhas educativas, uma voltada para os idosos e a outra para os familiares dos idosos e os profissionais cuidadores. Para a realização das cartilhas, foi feita a revisão bibliográfica, quando foram elencados os principais fatores preditores para quedas nessa população. Foram realizadas a busca em sites de domínio público e feita a seleção das imagens. A cartilha voltada para os idosos deu-se prioridade à linguagem ilustrativa para facilitar a compreensão do público. E, por fim, foi feita a confecção e editoração do material educativo. Pode passar. Os resultados. Nas cartilhas, a gente abordou alguns conteúdos. Na cartilha voltada para os idosos, deu-se prioridade às formas de prevenção. Então, foram trazidas orientações para a prevenção das quedas no domicílio. Dentre essas orientações, foram colocados corrimões em degraus, tapetes antiderrapantes, entre outras orientações. A cartilha voltada para os familiares e profissionais cuidadores trouxeram essas informações e algumas informações acerca das consequências das quedas nos idosos. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês a imagem da capa das duas cartilhas. A primeira referente foi a cartilha voltada para os idosos e a segunda para os familiares e profissionais cuidadores. Pode passar. E, por fim, nos resultados, na conclusão, nas contribuições, a gente espera que tenha contribuído para a qualidade, para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, uma vez que a gente está trabalhando com a prevenção e não com, digamos, com o tratamento. Isso, com o tratamento. Perfeito. Obrigada. A gente não está trabalhando com o tratamento. Então, quando a gente trabalha com o tratamento, o prejuízo é maior, porque já vai precisar de intervenções, muitas vezes hospitalização. mas, na prevenção, a gente tem essa oportunidade de trabalhar antes que aconteça a queda. Pode passar. Então, aí estão as nossas referências. E foi isso. Agradeço a oportunidade. Espero que tenham gostado e que tenham contribuído de alguma forma na vida de todos. Obrigada, Arielle. Também utilizou cinco minutos. Vocês estão batendo a marca de cinco minutos. É bom, porque também não me dá trabalho. Vamos passar para a próxima apresentação. Dois trabalhos apresentados de excelente conteúdo. Vamos para o terceiro. Assistência domiciliar na prevenção de quedas e melhoria da qualidade de vida em idosos. Uma revisão integrativa. A apresentadora é Lívia Maria Lopes da Silva. Lívia? Oi, está me ouvindo? Sim. Vou tentar apresentar agora. Ok. Está aparecendo? Não, Lívia. Ainda não. Está certo. Abriu agora. Está começando a abrir. Você está compartilhando a tela, mas você não está compartilhando o seu trabalho. Você está compartilhando a... Está compartilhando aí para vocês? Pronto. Agora está ótimo. Está tranquilo. Pode ligar a câmera ou não? Não precisa? Oi? Não precisa ligar a câmera, né? Não tem isso específico. Wendel e Romina, tem alguma coisa específica? Não, né? Não, por mim não tem problema não. Não, por mim não tem problema não também. Pronto, ok. Então, pode começar, Lívia, 14h24. Pronto, está certo, então. Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Lívia Maria Lopes. Eu sou estudante de enfermagem do IFP Santos Pesqueira e vou apresentar para vocês hoje uma revisão integrativa que foi fruto do nosso projeto de extensão realizado no ano passado, no ano de 2020. O título da nossa revisão é o seguinte, assistência domiciliar na prevenção de quedas e melhoria da qualidade de vida em idosos, revisão integrativa. Os autores são eu, Lívia Maria Lopes, Getúlio Rodrigues, Maria Eduarda, Maria Ariely, Eliane Maria Ribeiro de Vasconcelos, Raimundo Valmir, professor Humberto e a nossa orientadora Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos. Bom, introduzindo um pouco o tema, com o aumento da população idosa que trouxe novas demandas de saúde, uma dessas demandas é a ocorrência de quedas, que anualmente é responsável por altas taxas, tanto de morbidade quanto de mortalidade nessa população. As quedas, elas causam diversas consequências aos idosos, como incapacidade funcional, a dependência, diminuição da qualidade de vida, fraturas, imobilidade física, entre outras consequências. A grande maioria dessas quedas, elas ocorrem no próprio ambiente domiciliar do idoso que ele vive, seja pela mobilidade diminuída do idoso de se mover, como também por obstáculos no ambiente dele, como a presença de degraus, de tapetes, do piso escorregadio, entre outros fatores também no ambiente dele. Bom, diante dessa problemática, como a assistência domiciliar pode afloar na prevenção dessas quedas e também na melhoria da qualidade de vida desses idosos. Bom, o objetivo do nosso estudo foi investigar em 10 bases de dados o que vinha sendo publicado nos últimos 5 anos acerca da assistência domiciliar na prevenção de quedas e na melhoria da qualidade de vida desses idosos. Bom, a metodologia trata-se de um estudo qualitativo, do tipo revisão integrativa, que obedeceu a critérios metodológicos rigorosos para a elaboração de uma revisão integrativa. Seguimos seis etapas, que foram a identificação do tema e definição da questão de pesquisa, a inclusão de critérios de inclusão dos estudos e exclusão, a definição de bases de dados que iríamos pesquisar, definimos as informações que seriam extraídas dos estudos, lemos na íntegra os estudos selecionados, a interpretação dos estudos, dos resultados e, por fim, a apresentação dessa revisão. Foram selecionados estudos no período de 2015 a 2020, no idioma inglês, português e espanhol. Bom, a etapa da elaboração dessa revisão integrativa, ela fez parte do nosso projeto de extensão realizado no ano passado, intitulado Educação e Saúde, uma ferramenta para a prevenção de quedas e a exposição a fatores de riscos em idosos. As bases de dados que fizemos na nossa pesquisa foram dez. Cielo, Lilacs, PubMed, Cuidem, Bedenf, Cinaral, Scopes, Web of Science, Ibex e Cochrane. Bom, resultados e discussão da nossa revisão. Por fim, tivemos uma amostra final de oito artigos, onde esses oito artigos foram discutidos e alocados em três temáticas ao decorrer da nossa revisão integrativa. A primeira temática foi Programas de Domiciliagem e Prevenção de Quedas de Idosos. Esses programas eram focados em exercícios físicos em casa ou em outros ambientes para estimular a melhora do condicionamento físico do idoso, do equilíbrio, da força muscular para prevenir quedas, tendo em vista que esse é um dos fatores de risco para a causa dela. A outra temática foi Adaptações no Ambiente Doméstico para Prevenção de Quedas. Essas adaptações seriam a instalação de corrimãos, de apoiadores, medidas como tirar tapetes que não sejam antiderrapantes, a disposição dos móveis na casa. Todos esses fatores, eles interferem na vida do idoso, como ele tem uma mobilidade reduzida, a visão reduzida, eles interferem no acontecimento dessas quedas. E por último, a última temática foi a assistência domiciliar para a prevenção dessas quedas. Essa assistência domiciliar na casa do idoso, ela pode ser feita por um profissional de enfermagem, por um cuidador, por um familiar, pode ser feita através da orientação desses fatores de risco. Muitos idosos não têm a percepção que esses fatores de risco levam eles a quedas, eles não têm essa percepção. Então, ter alguém que influencie isso e muda isso na vida dele, também pode contribuir para a diminuição da ocorrência dessas quedas e de suas consequências. Bom, o artigo foi publicado na revista científica International Journal of Development Research no dezembro do ano passado, esse é o artigo. Bom, conclusão e contribuições do nosso trabalho. Bom, a partir desse trabalho, nós concluímos que, através das adaptações no ambiente doméstico, pequenas adaptações, ou grande, como instalação de corremãos, apoiadores, de banheiro, em escadas, através da prática de exercícios físicos, que melhoram o condicionamento físico do idoso, sua mobilidade, seu equilíbrio, sua força muscular, e através também da educação em saúde e da assistência domiciliar, que podem ensinar a esses idosos quais são esses fatores de risco, como eles podem prevenir essas quedas, nós concluímos, através desse trabalho, que essas medidas todas são eficazes para a ocorrência e diminuição das quedas e suas consequências. Bom, e também nosso estudo também contribuiu para o enriquecimento da literatura, tendo em vista que nós fizemos uma pesquisa em dez bases de dados da literatura e, por final, encontramos uma amostra de apenas oito artigos. Então, esse nosso trabalho tem uma imensa importância, que ajudou a contribuir para elencar todos esses fatores, todas essas medidas em um trabalho só, enriquecer a literatura acerca dessa problemática. Bom, essas são as referências utilizadas do nosso trabalho. Obrigada a todos. Obrigada, Bíblia, parabéns. Também não utilizou o tempo todo, utilizou só seis minutos, tá? Eu queria agora fazer uma pequena pausa para fazer a avaliação dos três primeiros trabalhos, né, para que os orientadores se manifestem, dos três primeiros trabalhos, para que a gente dê continuidade aos demais, certo? O Endo ou Romina, qual dos dois quer começar? A gente vai começar a avaliação do primeiro trabalho, que foi o de Maria Eduarda, Revisão Integrativa, Educação em Saúde para Prevenção de Acidentes em Idosos. A palavra é de vocês dois. Professora Romina, pode ficar à vontade. Romina, você está nos ouvindo? Wendel, começa, que eu acredito que ela não esteja nos ouvindo. Estou, eu estava falando sem o fone. Ah, tá. Sem ligar o microfone. Os trabalhos, certo? Bem pertinentes. A coerência com o tema proposto, eles estavam muito coerentes, certo? Os trabalhos, eles se interligavam, de certa forma. As meninas apresentaram um domínio do conteúdo, a formatação do material audiovisual, uma formatação bem didática, certo? O desempenho que elas tiveram, elas poderiam ter ficado abertas para algum tipo de arguição, mas nenhuma se propôs. E o tempo de apresentação poderia ter sido melhor utilizado. Mas, no geral, o trabalho, os trabalhos muito bons, muito pertinentes. Um tema muito atual e de muita importância, não é? Nos dias de hoje. Pronto. Obrigada, professora Romina. Professor Wendel? Boa tarde, pessoal. Eu acredito que os trabalhos apresentados até aqui, eles tenham partido de um leque mais amplo, né? E, a partir daí, foi redirecionado ou seccionado em alguns aspectos ou ramos diferentes. O trabalho em si, né? Já foi, inclusive, publicado, como as meninas bem deram notoriedade a isso. Acredito que a temática é muito importante, né? Não só... Acho que há uns 10 anos atrás, eu fiz um trabalho mais ou menos parecido. Na verdade, participei de um trabalho mais ou menos parecido. E é uma temática que prevalece até hoje. É pertinente, é persistente. E quanto mais a gente der notoriedade a isso, talvez essas atenções sejam dadas as devidas proporções, né? Como a professora Romina acabou de mencionar, acho que as meninas ficaram um pouco nervosas, né? Muito embora essa nossa nova modalidade de apresentação. Mas conheço de perto, já fui professor das meninas. Estão de parabéns, tá? Pelo trabalho desenvolvido, pela apresentação feita. E o desejo é sempre de sucesso e de persistência nessa caminhada. Obrigada, professor Wendel. Então, vamos dar continuidade, assim, parabenizar as três primeiras apresentadoras, né? O tema, de fato, é muito relevante, considerando nossa população, né? O envelhecimento populacional. Nós estamos num momento de muita progressão da questão da terceira idade, né? O idoso. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas a gente ainda convive com muitas doenças não transmissíveis, que são muito marcantes a partir do envelhecimento populacional. Então, é extremamente importante a questão do estudo, né? De prevenções para complicações nessa faixa etária. Vamos dar continuidade com o próximo apresentador, né? Quer dizer, próximo apresentadora. Promoção da cultura de paz e não violência na perspectiva da saúde integral de estudantes de escolas públicas Pesqueira Pernambuco. A apresentadora é Miele Ester Nunes Lima. Vou apresentar agora para vocês o slide. Estão me escutando bem? Sim, Miele. Bom, vocês estão visualizando? Sim, está visualizando. Está no modo apresentação. Então, você pode começar a sua apresentação, 14h36. Certo. Boa tarde a todos. Me chamo Miele Ester Nunes Lima. Sou aluna do curso de bacharelado em enfermagem do IFPE Campus Pesqueira. E trago para vocês a nossa apresentação, que tem como título A promoção da cultura de paz e não violência na perspectiva da cultura da saúde integral de estudantes de escolas públicas Pesqueira Pernambuco. E como extensionistas e colaboradores desse projeto, temos Miele Ester Nunes Lima, Janiela Oliveira dos Santos, Evelyn Freire da Silva, Miriam Kelly de Oliveira Alves, professor mestre Raimundo Valmí de Oliveira, professora doutora Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos, professora doutora Eliane Maria Ribeiro de Vasconcelos, e professora mestre Cláudia Fabiane Gomes Gonçalves. Bom, a violência está presente em vários ambientes e contextos, inclusive na escola. Expondo os alunos, crianças, jovens e professores a um risco de saúde devido a essa violência. Logo, essa violência se manifesta de várias formas no ambiente escolar, como violência física, verbal, escolar, psicológica, o bullying, violência no uso de arma de fogo, arma branca, uso de drogas ilícitas, entre outros fatores. E tudo isso acarreta diretamente na saúde desses estudantes, desse corpo docente, de toda a equipe escolar. Levando esse pessoal a ter alguns agravos em sua saúde, principalmente na saúde mental, que pode se manifestar de várias formas. como, por exemplo, apresentação de ideias suicidas, depressão, tristeza e choro pertinente, ansiedade, entre outras coisas. E isso tudo também vai acarretar no rendimento acadêmico dessa população estudantil. levando esses alunos a pararem de frequentar as aulas, a não quererem realizar as atividades, entre outros fatores. E para que isso não aconteça nesse ambiente escolar, é importante tratar estratégias, realizar estratégias e conhecer estratégias de prevenção da violência que promovam no ambiente escolar uma cultura de paz e não violência, trazendo assim a saúde para essa população. A gente trouxe no nosso projeto como objetivo promover a cultura de paz e não violência, em vista da saúde integral dos estudantes de escolas públicas. E para alcançar esse objetivo, a nossa metodologia foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, a metodologia seria de diagnóstico, com a criação do diagnóstico situacional na plataforma do Google Forms, a partir de uma conversa que foi realizada no começo do ano de 2020, com a diretora e os coordenadores de uma das escolas participantes do projeto, onde eles nos relataram quais eram as estratégias que eles já usavam para prevenir essa violência e quais eram os tipos de violências que aquela comunidade vivenciava mais. Na segunda etapa, seria a etapa de intervenção, a qual seria aplicada uma oficina para esses estudantes, sobre estratégias de prevenção da violência, mas, infelizmente, teve o início da pandemia e essa segunda etapa teve que ocorrer em literatura bibliográfica. Qual eram as estratégias utilizadas que já tiveram êxito em outros ambientes, as quais poderiam responder e se assemelhavam com a realidade das nossas escolas condutoras do projeto. E, a partir daí, foi criado duas revisões integrativas, as quais subsidiaram a criação de uma cartilha onde contém a oficina de uma maneira lúdica para que quem tiver acesso a essa cartilha possa aplicar essa oficina em suas escolas com seus alunos de maneira fácil e com recursos fáceis e de maneira que eles possam entender melhor. Bom, e como resultado desse projeto, a gente teve as duas revisões integrativas que tem... a primeira tem como título A Educação em Saúde para a Prevenção da Violência no Contexto Escolar. Essa revisão, ela foi publicada em uma revista internacional de Qualis Caps A2. E a segunda revisão, ela tem como título A Promoção da Saúde na Perspectiva da Cultura de Paz e Não Violência no Ambiente Escolar. Essa, ela também já foi concluída e foi enviada para publicação. Estamos no aguardo. E a cartilha. A cartilha, ela será entregue em um momento oportuno para as escolas que fizeram parte do projeto e será explicado para essas escolas todo o andamento dessa cartilha. Trago aqui uma imagem que foi... uma das imagens que foi de criação própria das extensionistas para ser colocada na cartilha. Como eu falei, a cartilha foi criada para ser aplicada de uma maneira muito lúdica, muito fácil. Então, a gente utilizou de figuras, utilizou de gráficos, tudo para que seja de fácil acesso para esses estudantes, esses professores, esse corpo que faz parte da escola. E para que tudo isso tivesse um êxito, tivesse... a gente chegasse aqui, foi muito importante o conhecimento científico que auxiliasse na criação dessas estratégias. Então, a busca na literatura, conhecer literaturas que respondessem também a nossa problemática do projeto foi muito importante para ter essas novas estratégias, de repassar essas novas estratégias para essas escolas. E como conclusão, a gente traz o fornecimento de aportes científicos, que, como já falei, foi muito importante para a construção das revisões integrativas e da cartilha, e a criação de novas estratégias de enfrentamento que estão dispostas nessa cartilha. E a gente também traz que foi, mesmo com a pandemia, foi muito importante a criatividade e o apoio que a gente recebeu de nossos colaboradores para conseguir concluir esse projeto de maneira exitosa e levar para esse público essas novas estratégias de enfrentamento para ajudar a população do município de Pesqueira, a população estudantil. Aqui são as referências que foram utilizadas para essa apresentação. E aqui eu deixo o meu agradecimento a todos que escutaram. Agradeço também aos colaboradores, na pessoa do nosso coordenador, o professor Raimundo. Foi muito importante, nesse período de pandemia, todo o apoio, nossas reuniões semanais pelo Google Meet para a gente conseguir chegar até aqui onde estamos hoje. E trago aqui algumas fotos de alguns dos nossos momentos. E obrigada a todos. Ok, Niel. Parabéns pela apresentação. Eu utilizo oito minutos, né, para a apresentação. Você quer utilizar mais os dois minutos, acrescentar alguma coisa? Eu queria falar o quanto foi importante para a gente conhecer essas novas estratégias de violência, porque a gente sabe que em algumas localidades essa violência ainda é grande e, infelizmente, ainda leva muitas crianças, professores, ao adoecimento mental devido a essa violência. Então, conhecer toda essa literatura, conhecer essas estratégias, foi de grande importância para a gente e foi gratificante construir essas revisões e essa cartilha para poder entregar ao público e não ter só esse conhecimento para a gente, e sim levar para o próximo esse conhecimento. Certo, Niel. Muito obrigada. E é o objetivo da extensão, né, que é justamente transmitir, né, compartilhar o conhecimento que a gente tem na academia, né. Parabéns. Eu vou passar para o próximo trabalho porque, como são, eu estou agrupando, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou agrupando. Os próximos dois trabalhos também são com relação à escola, né. Então, eu estou agrupando para poder a gente fazer a avaliação dos outros dois, tá. Então, vamos seguir para o próximo. Eu vou falar aqui o próximo, a próxima apresentação é Educação e Saúde para a Prevenção da Violência no Contexto Escolar, uma revisão integrativa. A apresentadora é Janiela Olimpeiro dos Santos. Boa tarde a todos e a todas. Essa é rápida, ela já está com a apresentação aqui. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim, está dando para ouvir bem, Janiela. Tá bom. Então, pode começar. 14h46. Me chamo Janiela Oliveira dos Santos e, juntamente com os colaboradores e extensionistas, Niela Sterp, Evelyn Freire, Miriam Kelly, Raimundo Valmente Oliveira, Célia Maria Ribeiro, Eliane Ribeiro e Juliana Vasconcelos, representamos o IFPE Campos Pesqueira no eixo de extensão e desenvolvemos o trabalho Educação e Saúde para a Prevenção da Violência no Contexto Escolar, uma revisão integrativa e foi fruto do nosso projeto de extensão intitulado de Promoção da Cultura de Paz e Não Violência na Perspectiva da Saúde Integral dos Estudantes de Escolas Públicas de Pesqueira Pernambuco. A introdução. A violência é um problema socio-histórico sempre foi parte das relações humanas. Atinge a escola e se manifesta de formas variadas, através da indisciplina, intolerância, comportamentos agressivos. Ela impacta negativamente a vida das crianças e adolescentes, causando sofrimento, auto-percepção negativa da saúde, tristeza, ideação suicida e insegurança. Todos esses fatores trazem repercussões no aprendizado de crianças e adolescentes. Logo, compete à escola desenvolver ações de prevenção à violência que acontece no ambiente escolar, intervindo nos determinantes e identificando os sinais e comportamentos de risco. O objetivo foi investigar na literatura estudos sobre educação e saúde para a prevenção da violência no ambiente escolar. O método foi desenvolvida uma revisão integrativa de literatura, utilizando os seguintes escritores. Educação e saúde, prevenção, violência, saúde do estudante. Foram realizadas buscas nas seguintes bases nas seguintes bases de dados. PubMed, Medline, Lilac, BDNF, Adolec, Cielo, BVS e IBEX. Após essa busca, os artigos encontrados foram avaliados e aplicados os critérios de inclusão e exclusão que foram delimitados. A amostra resultante dessa etapa passou a ser analisada com o rigor metodológico com o instrumento CASP e o instrumento USP para o agrupamento das informações. A confecção do artigo constituiu a etapa do projeto que foi a promoção da saúde e cultura de paz e não violência na perspectiva da saúde integral de estudantes das escolas públicas de Pesqueira Pernambuco. Resultados. Os estudos evidenciaram a educação em saúde como ferramenta para a prevenção e enfrentamento da violência no ambiente escolar, bem como a importância da participação de alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral nas práticas educativas em saúde com foco na prevenção da violência, como também a eficácia das ações de promoção da saúde e cultura de paz no enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento escolar. Ao final da preparação do artigo, ele foi submetido e publicado no Jornal Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento, ele é avaliado com o Qualis TAPS A2 e o artigo foi publicado em fevereiro de 2021. Conclusão, conclui-se que a prevenção da violência juntamente com práticas educativas em saúde e o diálogo ativo entre profissionais de saúde, profissionais de educação, pais e responsáveis e demais membros da comunidade escolar resulta na diminuição dos casos de violência na escola. Essas são nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Você também não utilizou os 10 minutos, Janiela, você ainda tem 4 minutinhos, você utilizou 6. Se você quiser fazer mais alguma consideração. Não, eu só queria agradecer a oportunidade de ter o trabalho aprovado na semana de enfermagem e foi gratificante participar desse momento e externar os nossos estudos e os nossos resultados e incentivar outras pessoas a também buscarem conhecimento através da pesquisa, da extensão. É isso. Ok, Janiela. Muito, muito, muito obrigada pela participação. Parabéns à apresentação. Hoje é uma próxima apresentação e a gente para para avaliação, tá certo? A próxima apresentação é interfaces, violência, cultura de paz e promoção da saúde dos escolares. Uma revisão integrativa, a apresentadora é Evelyn Freire da Silva. Boa tarde, está dando para me ouvir? Sim, Evelyn. Ouvindo bem. Está apresentando a tela? Ainda não. Agora sim. Pode começar? Sim, pode começar. 14h52. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Evelyn Freire, sou estudante do Bacharelado de Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira e o título do trabalho que irei apresentar é Interfaces, Violência, Cultura de Paz e Promoção das Saúde dos Escolares, Revisão Integrativa. Essa revisão é fruto do projeto de extensão realizado no ano de 2020, apresentado anteriormente pela Niela Stern. Os autores dessa revisão são Evelyn Freire, Miela Stern, Janiela Oliveira, Miriam Kelly, Raimundo Valmi, Célia Maria, Eliane Maria e Juliana de Vasconcelos. A crescente notoriedade do fenômeno violência escolar vem chamada a atenção de diversos setores sociais. Pais, alunos e educadores são os principais afetados por esse fenômeno. A violência escolar pode se manifestar de diversas formas, como violência física, psicológica, verbal, furtos, entre outras. Essa violência traz consequências maléficas à vida do estudante, como insegurança, depressão, ansiedade e até mesmo de ação suicida. Além disso, diminui o rendimento escolar do estudante e pode trazer danos para a sua vida pessoal e para a sua vida adulta. Duas estratégias que vêm se mostradas eficazes para o combate e prevenção da violência é a promoção da saúde na escola e a cultura de paz. A promoção da saúde visa o conjunto de ações que articula os setores saúde e educação, buscando atender de forma integral as demandas do estudante. Já a cultura de paz é uma cultura baseada no respeito, onde busca resolver problemas e conflitos através da mediação, negociação e diálogo. tendo em vista os fatores aqui apresentados, o objetivo principal desse estudo é investigar as evidências científicas disponíveis na literatura acerca da promoção da saúde no ambiente escolar, voltada para uma cultura de paz e não violência. Para a construção dessa revisão foi utilizado os descritores da saúde, serviço de saúde escolar, violência e direitos humanos. Já as bases de dados utilizadas foram SCOPPS, ADALEC, IBEX, BENDEF, BVS, LILAX, PubMed e Cielo. E as etapas foram primeiramente houve a definição do problema. Nessa etapa foi construída a pergunta norteadora do estudo e nela foi escolhido os descritores e as bases de dados que iriam compor a amostra. Posteriormente foi acordado quais seriam os critérios de inclusão e exclusão. Para os critérios de inclusão foram utilizados apenas artigos classificados como nível A conforme o rigor metodológico do CASP publicado nos últimos cinco anos nos idiomas português, inglês e espanhol e com acesso livre online gratuito. Posteriormente foi realizada a definição das informações a serem extraídas, a avaliação dos estudos incluídos, a interpretação dos resultados e por fim foi realizada a síntese do conhecimento. Para a amostra final da nossa revisão foram escolhidos três artigos e conforme esses três artigos foi possível observar que existem vínculos institucionais que podem auxiliar os profissionais como por exemplo o Conselho Tutelar porém conforme a firma Ferranetial 2017 esses vínculos acabam reforçando a ineficácia existente dentro da escola de lidar com esse fenômeno. Também foi apontado por um segundo artigo que existe relevância nos programas de prevenção à violência e promoção da cultura de paz porém ainda existem lacunas a serem preenchidas. E por fim no último estudo selecionado os jovens foram o público-alvo e os mesmos definiram violência não apenas como dano físico mas também um ato de humilhação e de exclusão. Por fim mediante os fatores aqui expostos podemos concluir que as instituições não estão preparadas para lidar com o fenômeno de violência escolar e apesar da relevância da implementação de programas de prevenção à violência ainda existem lacunas na adoção de uma cultura de paz portanto se faz necessário capacitação e estratégias de enfrentamento. Também é dado ressaltar a necessidade de mais estudos recentes que contemplam a temática e vale ressaltar também que a promoção da saúde e a cultura de paz são ferramentas indispensáveis nesse processo. Agradeço a todos pela atenção. Evelyn você ainda teria mais quatro minutos se você tiver mais alguma fala ou quiser acrescentar mais alguma coisa fica à vontade não só queria agradecer mesmo pela oportunidade só isso ok então a gente fechou o bloco com três são três que são temas interligados aí eu vou facultar a palavra aos dois avaliadores professor Wendel e professora Romina para que eles se manifestem em relação à apresentação dos três últimos trabalhos tem a palavra Romina e Wendel Boa tarde pessoal os trabalhos estão sendo muito bons vocês estão contemplando muito bem a apresentação dos trabalhos com o domínio de conteúdo embora assim vocês estejam um pouco apressados certo mas a formatação do material adequado desempenho adequado tempo de apresentação é que não está muito adequado certo como os outros três primeiros trabalhos mas no geral os trabalhos são muito bem apresentados certo bem coerentes temas bem atuais vocês estão de parabéns Wendel palavra é sua tá então eu sou muito suspeito em falar pelo menos até então porque já consegui acompanhar as meninas em sala são excelentes também a temática do trabalho é uma temática que ela gera um pouco de reflexão para a gente não só no ensino escolar mas essa violência infelizmente ela vem se se expandindo para outras áreas para outros segmentos então ela geralmente ou na verdade ela realmente vem causando essa essa reflexão vem exigindo essa reflexão tá como a professora falou a questão do do tempo eu acho que com relação ao conteúdo né tá sendo muito bem abordado muito bem apresentado mas as meninas poderiam ter explorado um pouco mais como como o Niel fez no finalzinho né de trazer as experiências de como vem sendo a realização desse projeto a realização dessas dessas pesquisas principalmente é diante desse cenário que a gente vem enfrentando né então acho que essa essa mesmo que no finalzinho o relato dessa dessa experiência de vocês ele também traz uma uma reflexão para a gente mas no mais estão de parabéns continuem meninas firmes e fortes um abraço de fato né um tema o tema também extremamente atual violência e violência escolar a gente tem vivido tempos difíceis em relação a essa questão da violência e a violência escolar também é um tema bem atual e haja visto as manchetes que a gente infelizmente tem começado a ver com a certa frequência então realmente é um tema muito importante para abordagem para discussão e uma discussão na área de saúde né que é a questão da prevenção da saúde mental também que se incorporaria a essa questão parabéns às três apresentadoras parabéns aos professores né envolvidos nos dois estudos né que foram desmembrados em seis trabalhos muito bons muito bem muito bem organizados e realmente a questão como o professor Wendel falou de como está sendo feito nesse momento tão difícil para a gente né a questão da extensão parabéns a vocês vou chamar o próximo trabalho o próximo trabalho é identificação maus tratos contra a criança com deficiência o apresentador é Denilson José Ferreira dos Santos quase Denilson Danielson desculpa Danielson na hora que eu fui lhe identificar eu chamei certo agora eu chamei errado boa tarde mais uma vez vocês conseguem já ver minha apresentação tá começando a aparecer agora pronto tá aparecendo já bom então posso iniciar pode sim 15 e 2 pode iniciar boa tarde mais uma vez a todos presentes meu nome é Danielson José Ferreira dos Santos e eu trago pra vocês hoje o nosso trabalho no eixo da extensão ele é intitulado como identificação maus tratos contra a criança com deficiência segundo os estudos as estimativas sobre a prevalência da violência contra a criança com deficiência ela chega a ser 3,7 vezes maior para as medidas combinadas de violência 3,6 vezes maior para a violência física e 2,7 vezes maior para a violência sexual entre muitos outros motivos um dos principais é a necessidade do genitor e ou responsável de sair para trabalhar para trazer o sustento à sua família e a sua necessidade de deixar a sua criança com outra pessoa ou com alguma outra instituição isso nós conhecemos como a terceirização do cuidado essa pessoa ou instituição pode ser por exemplo uma creche um hotelzinho uma babá ou às vezes até alguém da família o nosso objetivo geral foi capacitar genitores e ou responsáveis legais de criança com deficiência atendidas pela associação da pessoa com deficiência de Pernambuco a CODEFIL na identificação das situações tipos de violência formas de prevenção e condutas a serem tomadas os objetivos específicos para que possamos alcançar o objetivo geral foi qualificar genitores e ou responsáveis legais através de ações educativas apresentar aos genitores e ou responsáveis legais a rede de apoio que eles podem buscar aperfeiçoar as formas de interação dos institucionistas com a comunidade integrar a equipe multidisciplinar da CODEFIL ao nosso projeto e incentivar para que todos aqueles envolvidos como participantes se convertam em agentes multiplicadores dessas ideias assim a gente vai criando uma ramificação uma árvore cada vez maior de pessoas que alcancem esse conteúdo a metodologia utilizada para alcançar esses objetivos foi ações educativas utilizando as plataformas e mídias sociais já empregadas pela instituição da CODEFIL ou seja quando eles não estão em loco principalmente com essa pandemia com a instituição social já utilizam Facebook Instagram e WhatsApp para manterem contato e para poderem compartilhar informações também utilizamos estratégias audiovisuais que foi elaborada por nós extensionistas daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre elas fizemos um levantamento bibliográfico na base de dados do Ministério da Saúde e também de artigos de outros de terceiros para poder fazer a roteirização dos vídeos para reuniões e a digitação de roteiros nós utilizamos a grande gama de programas que a Google oferece como por exemplo o Google Docs e também o Google Meet para fazer reuniões os roteiros eles foram analisados pelo setor de pedagogia da CODEFIL antes deles serem liberados de volta para nós para serem transformados em vídeos isso possibilitou que a gente criasse essa participação da equipe da CODEFIL com o nosso trabalho e também possibilitou que a gente construísse um trabalho que pudesse alcançar o objetivo que a gente queria que era chegar a esse público para a edição dos vídeos nós utilizamos alguns aplicativos algumas versões de aplicativo como o Zepeto e o VideoScribe o Zepeto foi responsável por criar um avatar que se aproximasse a nós e que também fosse garantir que esses vídeos eles ficassem mais interativos e tipo pudesse ser assistido tanto pela mãe enquanto pela criança já que se trata de uma animação uma animação narrada a cada final de vídeo foi deixado uma pergunta para estimular a participação e também para a gente poder coletar um feedback desse pessoal e a gente respondia essa pergunta no vídeo posterior vou passar para vocês um pequeno trecho de como é esses nossos vídeos para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando vocês conseguiram ouvir? vocês conseguiram ouvir? tem um probleminha que no Meet quando você coloca um vídeo nem sempre o áudio fica então não teve áudio só a imagem porque a gente não vai ter como resolver essa questão agora mas posteriormente eu posso compartilhar com vocês esses vídeos para vocês darem mais uma olhada então é um vídeo bem interativo onde como vocês podem ver tanto um adulto quanto criança pode apreciar tem um avatar ali e tem as outras animações e com isso nós podemos coletar alguns resultados para nossa surpresa teve uma grande adesão dos participantes eles participaram fizeram mais perguntas e estavam sempre conversando teve também a interação das crianças elas responderam para nossa surpresa elas também estavam respondendo as perguntas como disse elas também estavam respondendo as perguntas e percebemos também que a metodologia educativa adotada nos vídeos ela foi acessível e compreensível para o público nós observamos também que o aprendizado ele ficou evidente com a análise das respostas que nós obtivemos porque elas estavam corretas de acordo com o que a gente esperava também observamos o interesse dos participantes em saber ainda mais sobre as coisas sobre os próximos assuntos eles estavam sempre interessados nisso aqui a gente tem um pequeno relato de uma genitora sobre a pergunta sobre como identificar os maus tratos bom dia família com a defil responda a pergunta quando a criança está sendo maltratada ela fica triste aparece às vezes com alguns machucados e não quer estar do lado de ninguém ela fica sempre suja não é bem alimentada então assim podemos identificar que essa criança está sendo maltratada temos também a resposta de duas crianças que a gente separou para mostrar a vocês a criança 1 responde quando os pais não levam a criança não cuidam da criança e a criança está sofrendo não dá banho não leva para tomar vacina não leva para a escola não leva ao médico quando está doendo a criança número 2 fala quando a criança não toma banho não escova os dentes a criança tem a roupa suja e triste aqui tem alguns prints das conversas e vídeos que eles mandavam no grupo interagindo com as perguntas interagindo entre si para que a gente possa estar mostrando essas coisas aqui cada responsável ela precisou assinar um termo de consentimento livre esclarecido então está tudo eles estão cientes de que estão aparecendo e como conclusão nós temos a participação integral de pais e a interação das crianças com deficiência através da mídia social e o número de respostas corretas obtidas demonstra que a estratégia educativa através da rede social e através desses vídeos é um meio eficaz de capacitar os genitores e os responsáveis legais da criança com deficiência sobre a temática escolhida então para finalizar eu gostaria de dizer que como participantes de uma instituição educacional socialmente responsável e que tem um peso na sociedade este trabalho ele busca dar voz aos gritos velados das vítimas de violência em especial a criança com deficiência então em nome de cada uma dessas crianças e desses pais que se preocupam nós agradecemos parabéns parabéns pela apresentação você ainda tem dois minutos se quiser manifestar alguma outra informação gostaria de agradecer só pela oportunidade e parabéns exatamente todos os outros trabalhos que já foram apresentados e que estão para serem apresentados parabéns muito bom trabalho eu vou chamar o próximo aí a gente finaliza com a avaliação dos dois tá condutas de saúde para crianças com deficiência de uma instituição de reabilitação atualização para profissionais e cuidadores apresentadora é Maria Laura Angelin Xavier vocês podem ver sim Laura bom dando início me chamo Maria Laura Angelin Xavier sou decente do curso de enfermagem do FPE Campos Pesqueira e vou apresentar o trabalho intitulado de condutas de saúde para crianças com deficiência de uma instituição de reabilitação atualização para profissionais e cuidadores esse trabalho foi desenvolvido por mim Eurivane Wellison Giovanna Limeira Eloísa Matias Niela Ester Carla Roberta Welton Tenório e a docente orientadora Ana Luísa Paula de Aguiar Leles bom baseado em Silveira 2012 as crianças com necessidades especiais que são intituladas de crianes elas correspondem a um grupo ou permanente então dessa forma o curador e o profissional de saúde ele necessita estar totalmente preparado para possíveis situações que ele venha a enfrentar para garantir uma qualidade de vida a essas crianças com necessidades especiais então a educação em saúde ela é vista como um ponto forte de empoderamento através do conhecimento adquirido e desenvolvimento de autonomia também visto que as próprias famílias elas tem um ruído aqui visto que as próprias famílias elas relatam ter a necessidade desse conhecimento a fim de que ele possa ajudar tanto na sua segurança quanto na sua confiança na realização dos cuidados aos as crianças com necessidades especiais então o município de Pesqueira Pernambuco ele possui uma instituição que é denominada Associação de Portadores de Direitos Especiais que a associação pode e esta ela presta serviços de saúde como forma de prevenção habilitação e também reabilitação além do atendimento especializado que eles realizam para crianças e adolescentes com deficiências que estão em estado de vulnerabilidade então objetivou-se promover ações educativas em saúde aos profissionais de saúde e cuidadores relacionados aos procedimentos específicos às comorbidades associadas às crianças quanto a nossa metodologia esse trabalho tratou-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa e que tinha como intuito desenvolver ações educativas juntamente aos profissionais de saúde de cuidadores quanto aos principais problemas de saúde de crianças com deficiência da associação pode entretanto tendo visto o atual cenário imposto pela covid-19 nós extensionistas tivemos que nos readequar diante das barreiras que nos foram impostas então nós tivemos que adequar nossa prática para que ela pudesse acontecer da melhor forma possível sendo assim nos resultados nós podemos encontrar que a ação educativa em saúde ela aconteceu através da produção de quatro videoaulas para os profissionais que foi direcionada aos profissionais de saúde essas videoaulas elas foram apresentadas no formato expositivo dialogado com o auxílio de slides do powerpoint e com relação aos cuidadores a abordagem das temáticas foi feita com a utilização de folders então os folders eles foram confeccionados também pela própria equipe extensionista e com a linguagem totalmente adequada para o público-alvo e com a utilização do Microsoft Word enquanto as temáticas abordadas na ação educativa foram temáticas que já haviam sido solicitadas pelos próprios profissionais de saúde então eram temáticas importantes e relevantes para os mesmos que foram solicitadas em momentos de capacitação então as temáticas foram os procedimentos de aspiração de vias aéreas superiores aspiração de tubo orotraqueal que é o TOT dieta por sonda nasogástica e a dieta por sonda de gastroxomia então tais ações desenvolvidas elas vieram para reforçar que a segurança do paciente ela é responsabilidade de todos os envolvidos e essa segurança ela vai abranger além de apenas o paciente abrangendo também o profissional de saúde que vai realizar aquele serviço as famílias que são responsáveis pelas crianças com necessidades especiais como também a própria comunidade a quem vai ser ofertado esse serviço de saúde aqui nós podemos rever alguns recortes dos poderes educativos que nós produzimos a equipe extensionista produziu e aqui foram alguns dos vídeos das videoaulas que foram produzidas também através da plataforma Zoom e enfim a conclusão foi possível possibilitar uma atualização para os profissionais e cuidadores da associação pode sobre a realização adequada dos procedimentos de saúde que era algo muito relevante para os mesmos e além disso foi possível passar o conhecimento técnico-científico para esse grupo de público-alvo e ao mesmo tempo foi possível oportunizar conhecimento aos alunos de enfermagem visto que eram conhecimentos que seriam abordados posteriormente mas através de uma revisão de literatura muito abrangente e com auxílio do orientador foi possível fazer a construção desse conhecimento e fazer o repasse para o público de profissionais e cuidadores então desse modo foi observado que os materiais educativos produzidos eles serviram de grande aliados para a construção mútua do aprendizado em saúde visto que foi possível delimitar todo esse conhecimento ao mesmo tempo que a educação em saúde ela se mostrou como um ponto-chave fundamental para abordar todo esse conhecimento com o público-alvo essas são nossas referências utilizadas foi isso obrigada você ainda teria mais dois minutinhos ela vai dar três minutinhos se você quiser fazer mais alguma consideração não obrigada eu só gostaria realmente de expressar gratidão a todos os envolvidos e assim como todo o grupo envolvido deseja agradecer ok tá certo então vamos facultar a palavra aos dois avaliadores professor Wendel e professora Romina fiquem à vontade a palavra de vocês os trabalhos muito bons esses outros os últimos três trabalhos também muito bons e o trabalho que me chamou muita atenção foi o que fala sobre deixa eu só confirmar aqui viu trabalho contra os maus tratos com crianças com deficiência a forma como como é Danielson a forma como Danielson abordou o trabalho você sente até vontade de fazer parte do trabalho você se sente inserida então assim Danielson você está de parabéns com a sua apresentação e não deixo de parabenizar os outros trabalhos também certo muito bons muito contextualizados realmente assim estão fazendo diferença esses trabalhos na apresentação da semana da enfermagem isso mostra a valorização que o profissional de enfermagem vem ganhando no reconhecimento de sua profissão parabéns obrigada professora Romina a gente eu achei interessante essa essas últimas apresentações que elas conseguiram fazer um um mix vamos dizer assim que pelo menos na minha percepção eu acho que é algo essencial na enfermagem hoje né por exemplo como a professora Romina falou realmente é de se chamar atenção o trabalho desenvolvido apresentado por Danielson e a equipe justamente por essa interação com a modernidade vamos dizer assim né outro dia eu fiquei deslumbrado deslumbrado com a defesa de TCC de um aluno do campus onde ela juntamente com a orientadora desenvolveram um aplicativo né e essa essa interação né eu acho ela crucial para para a enfermagem se encaixar necessariamente no mundo moderno mas ao mesmo tempo esse cuidado e essa atenção que Laura acabou de apresentar no trabalho dela né então eu acho que esse equilíbrio ele é muito difícil para a gente mas ele a cada dia mais ele vem sendo requerido né para que a gente se encaixe mais e melhor né nessas nessas tecnologias mas evidentemente sem perder aquilo que faz a enfermagem a enfermagem a atenção o cuidado o respeito né então estão de parabéns parabéns de verdade de verdade e é isso né eu estou muito orgulhoso do trabalho dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui hoje e eu acho que nessa fase principalmente nesse contexto de hoje é como se a gente estivesse subindo uma ladeira daquelas bem íngremes lá de Olinda com empurrando uma carrocinha e nós estamos aqui para ajudar vocês tá sintam-se motivados porque de fato vocês mereceram e estão merecendo muito esse essa essa parabenização obrigada professor Wendel também concordo com a fala dos dois professores né dos dois últimos trabalhos que a gente está avaliando nesse momento muito bons são janelas diferentes né porque abriram janelas diferentes a questão da da gamificação né do trabalho apresentado com relação a criança com necessidades especiais e voltada para o público tanto para a própria criança como para o cuidador muito interessante eu conheço a associação pode em pesqueira muito interessante também o trabalho eu acho que é uma das formas da enfermagem realmente se manifestar fazendo capacitações atualizações desses profissionais que estão na ponta que nem sempre chega né infelizmente parabéns pelos trabalhos muito bons parabéns aos professores orientadores né e para a gente fechar a tarde parabéns a todos os trabalhos apresentados de excelente apresentação de relevância na abordagem dos assuntos e de forma muito bem apresentada pelos parabéns pelo empenho né e pelo trabalho parabéns aos alunos que se predispuseram a compartilhar conosco essas experiências exitosas que tiveram então assim eu encerro minha fala né parabenizando a todos pela excelente tarde que nos proporcionaram se a professora Romina ou se o professor Wendel quiser colocar mais alguma coisa fiquem à vontade se não eu vou abrir para se alguém quiser falar alguma coisa não só reforçando realmente o que o Wendel falou nós enquanto docentes nós acompanhamos a evolução dos alunos certo e aí nós nos deparamos na vida profissional com esses alunos e aí a gente vê o reflexo do nosso trabalho e assim esse caminhar o aluno que se engaja em projetos de extensão aluno que se engaja em pesquisa isso faz realmente assim uma evolução e uma diferença no trabalho do profissional então assim gente vocês estão de parabéns realmente e continuem voltados para a pesquisa voltados para a extensão e quando vocês se depararem na vida profissional de vocês vocês sempre lembrem desse momento porque isso faz parte da caminhada de vocês Obrigada professora Valmir tem os professores aqui presentes também eu consigo a professora Luciana a professora Angélica a professora Evanise a professora Valderene Ana Karine foram os que eu consegui visualizar se quiserem se manifestar se quiserem tomar a palavra fiquem à vontade a gente tem um tempinho ainda para encerrar o momento professora Valderene fica à vontade Boa tarde a todos e a todas gostaria de parabenizar como sua organizadora do evento dessa semana integrada de enfermagem pelas belíssimas palestras palestrantes e parabenizar todos os alunos dos nossos campos Abril Lima Abril Jardim Pesqueira por essas apresentações desses trabalhos para parabenizar também aos coordenadores dos projetos de extensão que assim cada apresentação belíssima a cada momento que um apresentava a gente se deleita nesses trabalhos como se evolui da pesquisa a extensão e é esse tripé que faz da gente que fará de nós o sucesso da nossa instituição dos profissionais dos acadêmicos enfim parabéns a todos vocês parabéns mesmo Obrigada professora Valderene vou falar um pouquinho professora Marilene agradecendo a participação de vocês que estão fazendo a coordenação está fazendo um trabalho belíssimo nesse momento tão difícil de coordenar essa situação tão nova agradecer especialmente aos institutos federais e ao departamento de extensão porque que trabalhos belíssimos que mostra o quanto o Instituto Federal de Pernambuco ele é responsável porque estende os nossos trabalhos à comunidade que faz abrir horizontes que modifica consciências através da educação e esses alunos são agentes transformadores que trabalhos maravilhosos parabéns a todos vocês integrados estou muito orgulhosa de participar dessa casa de fazer parte desse corpo e de ter vocês como companheiros parabéns a todos a todos mesmo parabéns Romina parabéns professor Wendel pela avaliação pela pela desenvoltura que fizeram com relação aos trabalhos que bom que são os companheiros obrigada professora Ana Karine mais alguém queria tomar a palavra não? nenhum aluno nenhum docente eu gostaria de falar fica à vontade Stephanie Stephanie era isso? é isso eu sou aluna do IFPE e ver os meus colegas que desde o início do primeiro período até agora essa evolução deles é muito gratificante eu queria parabenizá-los porque eles foram excelentes e dizer que é muito bom você está chegando na reta final e está vendo quanto todo mundo já cresceu já amadureceu tanto que os medos vão ficando para trás principalmente medo de fala que eu sou uma que morro de medo de falar em público assim a fazer a apresentação e ver como eles se saíram bem isso é muito gratificante eu queria parabenizar e agradecer também aos professores porque se chegamos até aqui é graças a eles Obrigada Stephanie Realmente eu também queria agradecer pela oportunidade de participar desse evento que contribuiu de forma plural acho que para todos é agradecer aos professores que do campus pesqueira e de outros campos que a gente pôde conhecer nesses dias e também a minha orientadora que sempre se mantém muito disposta e sempre dá contribuições para o nosso crescimento foi que eu fui a primeira a apresentar e eu estava um pouco nervosa aí falei Não, foi ótimo Eduarda então acredito que se tem mais alguém que quer se manifestar não então vamos encerrar nossa tarde que foi assim maravilhosa foi um prazer estar com vocês foi um prazer compartilhar as experiências de vocês Danielson o que você quer falar? Isso só queria tirar um minutinho para agradecer mais uma vez principalmente aos nossos orientadores Ana Karine é uma orientadora muito importante para o nosso grupo nossos trabalhos ela sempre incentivar a gente a fazer melhor e agradecer também a Valdirinha e Silvana são co-orientadoras do projeto agradecer a elas também muito obrigado Ok então gente obrigada foi maravilhoso estar com vocês a tarde foi maravilhosa foi enriquecedora e parabéns a todos pelo trabalho pelos trabalhos maravilhosos e obrigada por compartilhar conosco essas experiências tá um abraço fraterno a todos né e fiquemos na santa paz de Deus e que nossa situação atual ela melhore né e para isso a gente depende de cada um então vamos ser responsáveis por nós e para que a gente mude esse cenário né as nossas vidas precisa que esse cenário melhore então fiquem com Deus abraço e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe e que Deus abençoe e que Deus abençoe